Olá, tudo bem com você? Vamos resolver uma questão de análise combinatória. No Rancho de Imunidade Militar, há a opção de três pratos de proteína, frango, bife e ovo, três pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e dois pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Desta forma, podem se contar quantos tipos de refeições distintas. Então, a gente está trabalhando aqui com um probleminha simples de contagem. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que escolher? É um prato de proteína, um prato de acompanhamento e um prato de sobremesa. Agora, a gente vai pensar no número de possibilidades que a gente tem para cada escolha. Então, são três pratos de proteína, três opções aqui. Para um acompanhamento, são três opções também. E para sobremesa, são duas opções. Multiplicando, três vezes dois, seis, vezes três, dezoito. Alternativa correta, letra E. Então, é isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Tchau! Tchau!